Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 3 de março, 3 do 3, sábado de menos 36, faltam 36 dias para a maratona de São Paulo, a vingança, o payback, explicações aqui neste card, primeiro vídeo da série onde eu explico porque eu estou fazendo essa série, o que é o payback, o que é essa vingança aí, dá uma olhada lá se você ainda não viu. Hoje é dia de descanso, sábado porque a manhã é longo, longão, espero que esteja calor porque o principal ponto de eu treinar para a maratona de São Paulo tão focado assim, tão sangue nos olhos, tão com desejo de vingança é por conta da temperatura. Eu já fiz várias maratonas, já completei 13, já larguei para 7 maratonas de São Paulo e as únicas 3 vezes que eu não completei uma maratona foram na maratona de São Paulo, em 2012, 2014 e 2017. Ano passado foi a última vez e então agora este ano eu estou indo para a vingança, acabei de explicar tudo que eu já tinha explicado antes, mas espero amanhã fazer um treino no calor, se tiver né, vamos ver. E o assunto hoje é critério para escolha de prova, né, o Edson Rod, perguntou isso, deixou a hashtag sugestão, já faz um tempo né Edson, faz um mês, dois meses aí que deixou a sugestão, só agora que estou atendendo a sugestão. Então os meus critérios, bom, cada um tem o seu critério né, os meus critérios são variados né, uma prova que eu gosto do percurso, uma prova diferente, uma prova que tem algum atrativo, eu gostaria por exemplo de fazer a Star Wars Run né, que é a corrida temática do Star Wars, porque eu sou muito fã de Star Wars, mas é muito caro né, então quem sabe algum dia eu sou convidado, agora que eu tenho um canal aí, sou um influenciador, de repente me convidam. Mas nunca fui atrás também né, achei muito caro, mas é o preço que se paga né, é o preço de mercado, e ao contrário do que muitos pipocas acreditam né, eu acho que se não tem dinheiro para pagar a inscrição eu não vou né, eu sou dessa opinião, sei que tem gente que pensa diferente, mas eu não sou obrigado a ir na corrida né, não tenho que estar lá, eu vou correr em outro lugar, vou correr em outra prova, Faço provas caras, por exemplo, ano passado eu fiz a São Silvestre, que é cara pra caramba, minha vigésima São Silvestre, fiz a São Paulo City, a São Paulo City Marathon, que é cara também, mas muito boa, é uma infraestrutura absurda, nem se compara com a Maratona de São Paulo por exemplo, que é mais barata, mas é pior né. Mas enfim, então os critérios são esses, preço eu levo bastante em consideração, distância né, atualmente faz muito tempo que eu não corro uma prova de 5km, de 10km, acho que ocorreu ano passado, mas também não estou indo muito prova de 10km, aliás eu estou indo bem pouca prova né, por sinal, então eu estou preferindo provas de 15km, 21km, 16km, que são 10 milhas, e aí Maratona né, não tem provas intermediárias, até tem né, Igaratá é 23km se não me engano, pedreira né, mas fui na meia Maratona Caminhos do Mar, que eu fui convidado, é, pra cobrir, vou de novo agora em abril, prova linda e dura também né, sobe a Serra, Estrada Velha de Santos, é, que mais que eu tenho de critério? É, distância, se a prova é perto, se é longe, isso influencia né, não sou de ficar viajando muito pra prova não, mas às vezes viajo né, fui pra Maratona de Porto Alegre em 2013, fui pra Maratona do Rio em 2015, fui pra Disney né, mas apesar que na Disney eu não fui para correr né, mas fui viajar, fui passear, já que estava lá, aproveitei e corri né, mas não sou de viajar pra muito longe assim, pra correr, mesmo assim, Sorocaba que eu fui ano passado, já foi meio longe assim, fui dormindo, num lugar perto ali, que às vezes tem que ficar hospedado e tal, aí, mas, mas é uma opção também, de repente tem um lugar longe que eu posso levar a família, a família vai passear e eu vou correr, não descarto não, mas normalmente eu fico aqui na região de São Paulo, é, grande baroeira, e acho que é isso, é, quais são os seus critérios? Então, cada um tem o seu critério, escreva aí na área de comentários, é, compartilhe né, porque todo critério é válido né, a não ser os ilegais né, mas eu já falei dos pipocas aí, e não vou tocar no nosso assunto neste vídeo, de novo, certo? Amanhã, acompanhe o treino longo, com musiquinha, motivacional, e seja o que Deus quiser né, vamos com tudo, obrigado pela audiência, se inscreva aí no canal, miniatura aqui pra se inscrever, miniatura aqui para a playlist, veja outros vídeos, e um abraço, se inscreva, veja a playlist, e tchau!